E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é muito bom, muito top, resolvi trazer pra vocês porque eu achei massa Pesquisei na internet aí e não tinha visto ainda, só que aí eu vi no canal gringo e resolvi trazer pra vocês O camarada vai estar gastando mais de 100 mil gemas e abrindo somente baú gigante E vocês vão ficar bobos com as cartas que ele pegou, entendeu? Até carta lendária veio nesse bolo doido aí, mas é muito top, vou estar trazendo aí, entendeu? Espero que vocês gostem aí galera, vou deixar o canal do gringo aí na descrição do vídeo E dá uma passadinha lá que é só conteúdo top que o camarada tem Mas vamos ao que interessa galera, vamos ao vídeo abrindo os baús gigante Então galera, chegamos aqui, repara que lá em cima tava com 100 mil gemas Agora ele vai começar a abrir os baús gigantes que tá custando 490 gemas Então vamos lá, começando aquela velocidade frenética, insana Top demais né galera, que porra pra abrir mais de 200 baús 1x1 ali é complicado né Você trazer pro vídeo, o vídeo vai ficar até amanhã né Mas vamos que vamos, quando parar uma cartinha lendária aí vamos ver Lembrando que esses baús gigantes são tudo da Arena 8 hein galera Então fica acompanhando aí, as cartas pegando bastante, cartas top Vai deixar o seu baralho muito forte, upando elas, entendeu? E olha ó, tá indo, na velocidade máxima, tipo de flash Usain Bolt né Porra é muita gema galera, é muita gema mesmo 100 mil gemas, é top demais cara Tá isso ó, vem gigante real Vem, porra vem muito gigante real aí na Arena 8 cara Olha isso ó, balão gigante real, valquíria, 3 mosquiteiras Aí, vai que vai Baby Dragon, ó, olha aí só Pegou mais E as gemas tá acabando, ó, 65 mil de gemas Vem corredor, tá vindo Boa, 3 mosquiteiras, golem, espelho Veneno, e tá vindo a porra toda Todas as cartas tá vindo nessa parada aí Só não veio ainda a lendária né Então vamos ver que se vai aparecer Quantas vão aparecer aí E opa, viu? Mago de gelo, top demais Veio uma né Show hein E agora até a Verdinha tá vindo nessas paradas aí Verdinha vem direto né Verdinha, canhão, essas Paradinha que é baratinha aí Morteiro Galera deu um tempo né, do Morteiro né galera Tava pelona pra caramba, se o pessoal dá uma mexida aí Pô, se o pessoal também tem que parar com essa porra né Dá poder pra lá E opa, princesa malandro Aí, show Pô, se o pessoal tem a mania de Ninguém joga com a porra da carta Aí, melhora a porra da carta Aí a galera começa a jogar Aí pega e para de novo Reparou que veio outro mago de gelo? Já veio três cartas lendárias aí pra ele, ó Dois magos de gelo e uma Princesa Vamos ver se vem mais alguma coisa 27 mil de Gengemas ainda pra gastar Vamos que vamos Bruxa Goblin Ih, porra toda Baby Dragon Princesa Princesa não né É, arqueira né Flecha Ih, culpado Não dá pra acompanhar não galera Tô tentando acompanhar aqui Pra poder trazer pra vocês É complicado pra caramba É Veneno Ele veio ali Mago Morteiro E tá sinistro A gema tá acabando 7 mil 100 mil E vamos ver galera É galera É Eu espero que vocês tenham gostado aí Cara, do vídeo de hoje Tá certo que É um vídeo que eu busquei na internet Pô, mas eu achei interessante Cara Achei muito top Valeu Deixa aquele like lá pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito Valeu galera Olha isso Vamos ver como é que ele vai fazer lá pra upar Vai tá upando aquele Cavaleirozinho ali né Eu não jogo com ele No curto né Mas tem muita gente que tá jogando com ele Cara, que ele é baratinho né Galera tá pegando os decks baratinho Tá na moda Entendeu Tá surpreendendo Quem joga com deck barato Vou ver se eu trago Uma batalha amigável com a galera aí Com o deck mais barato do jogo Vamos ver Quanto que vai ser Se vai ser 2.0 2.1 2.2 Não sei Vamos ver Tá upando o corredor O corredor é sinistro galera Eu tô me adaptando com o corredor aí Tô nessa conta agora aí Que tá na lendária aí Eu dei uma upada no corredor né Tô com a princesa Que ela vem por trás Ela custa baratinho Aí ajuda bastante o deck galera Porque eu uso aquele gigante real né Ele é foda Bate muito forte Mas isso aí ó Upou o corredor Upou o cavaleiro Upou o príncipe A princesa infelizmente não tem Como upar né Mas ele pode upar a arqueira né Pode upar o golem Pode upar o mago de gelo Pode upar a mosqueteira Então galera É essa parada aí Galera Eu tô saindo aqui Se não for inscrito Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Com seus amigos Valeu Não deixa De Arrebentar no like Valeu Tomo junto Abração Fui Tchau